A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válido também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Captar a essência de Dark Souls com precisão é algo que não vemos constantemente. Temos diversos jogos que se arriscam em poucos elementos Souls e fazem games incríveis, como Hollow Knight. Mas poucos são aqueles que prometem inspiração total a Dark Souls e conseguem ser bons o suficiente para serem eternizados. Um ótimo exemplo atual seria o próprio Death's Gambit, um Souls-like genuíno, apresentando praticamente toda a sua jogatina baseada em Souls. Mas falem em apresentar alguns elementos cruciais que faz Dark Souls ser épico, magias, armaduras e armas variadas. Ou o próprio Lords of the Fallen, que faz o dever de casa muito bem com o jogo estilo Souls puxado para o 3D, com movimentação de personagem muito caprichada. Coisas que poucos jogos estilo Souls 3D conseguem fazer. Movimentação mais lenta, mas bem projetada, porém com pouquíssima inovação e uma curva de dificuldade baixa. No meio desses jogos, baseado em Dark Souls, embora muitos jogos sejam divertidos, existe um que toma o pódio de melhor desse gênero. Muito bem conhecido pela maioria dos fãs, surgiu em 2016, produzido pela Sky Studio Salting Sanctuary. Estou falando mais especificamente de Salting Sanctuary só agora no canal, após zerar ele novamente, dessa vez pelo Switch. E a experiência dele jogado no modo portátil é simplesmente incrível e satisfatória. E sim, teremos a lore completa desse jogo, a história completa dele, em breve aqui no canal. Eu sou o Hades e hoje nós iremos falar como Salting Sanctuary captura também a essência Souls e aplica de uma forma incrível em um mesclado de Castlevania com Dark Souls e Bloodborne. E antes da gente começar, eu peço pra vocês sempre deixarem a sua inscrição aqui, clicando em se inscrever. E se não deixou o like ainda, clique aqui no like e leva apenas alguns segundos. Salting Sanctuary surgiu com a proposta de mesclar o tão popular gênero Metroidvania com Dark Souls. E temos como resultado um game side-scrolling 2D, sem mapa, desbloqueando habilidades novas que nos permite alcançar locais que no início não podemos. E todos os elementos soam os conhecidos. Dificuldade, perca de sal, equivalente a alma, ao morrer, podendo recuperar e caso morrer antes do caminho, você perder esse sal para sempre. Armas e armaduras bem feitas, que alteram a aparência do seu personagem, variadas e que mudam o moveset. Inicialmente, somos convidados para criar o nosso personagem antes de começar a nossa aventura. Podemos fazer uma customização básica, escolher nossa classe, que simplesmente define os atributos iniciais e as armas e armaduras que vamos começar, podendo ser mudado livremente conforme você joga. Um presente, um item inicial que você escolhe começar. E tudo dá início, então, dentro de um navio, em que você deve levar uma princesa em segurança para um casamento arranjado, onde isso iria segurar a paz do reino. Porém, o navio é atacado, sabe celular por quem, e você é morto ou não, e assim ocorre um naufrágio. Você acordando na praia de uma ilha misteriosa, com religiões e devoções diferentes, onde você simplesmente não pode morrer. Você é um Natsal, nascido do sal, essência básica na qual um humano é construído. Logo de cara, somos apresentados a um sistema de crenças que temos no jogo, e aos santuários. Santuários esses que são basicamente as fogueiras que temos em Dark Souls. As crenças basicamente são como as Covenants. Entretanto, se você trair uma crença, ela se torna sua inimiga. Mas você pode pedir perdão por isso. Cada crença que você evoluir, as vendas dos NPCs serão diferentes. Então, dependendo da build, algumas crenças serão melhores que as outras. E falando em NPCs, além dos NPCs fixos que a gente encontra, que eles atribuem com a narrativa da história, que temos NPCs que são os NPCs relacionados aos santuários. Eles não se reúnem em um mapa fixo, se você chama eles com oferendas nos santuários. Se você fizer uma oferenda com um ídolo de pedra, por exemplo, um ferreiro vai até aquele santuário. É como se você recrutasse NPCs. E por falar nisso, você pode recrutar um mercenário, e assim jogar co-op local com um amigo. Infelizmente, não tem multiplayer online, é apenas local no mesmo videogame. E assim somos lançados ao mundo de Salting Century, onde devemos seguir em frente para chegar ao fim. Tentar aprender um pouco sobre a história, história essa que é contada com pouquíssimas informações. Apenas apresentando diálogos, cenários e lendo descrições de variados itens. O mapa é muito bem trabalhado, se interligando totalmente, às vezes você está numa área totalmente longe e descobre um atalho lá para o início do game praticamente. Você pode viajar entre santuários, caso queira, apenas chamando um viajante, usando o item como sacrifício no seu santuário, e assim você consegue fazer viagens rápidas. Cada área muda totalmente o seu cenário e apresenta inimigos diferentes, tendo pouca repetição de inimigos de áreas anteriores. Geralmente, um ou dois chefes por área, com um número de chefes extremamente satisfatório, no total de 23. De chefes opcionais a chefes obrigatórios, diferentes com designs legais e difíceis. Alguns com 25% de HP que entram no modo Fúria, ficando mais apelão ainda, deixando o jogador cada vez mais tenso. Cada inimigo ou chefe morto, dropa ouro e sal. Ouro serve para você comprar qualquer item de um vendedor, e o sal simplesmente para você passar o nível do seu personagem. Ao morrermos, perdemos todo o sal e podemos voltar para recuperar. E quando a gente morre, a gente também perde o ouro, porém, apenas 10% dele. Ao evoluímos, a gente ganha uma pérola negra por level, e essa pérola a gente usa apenas para distribuir na árvore de skill dos personagens. De primeiro momento, a árvore de skill parece ser gigante, complexa e cheia de coisas para você poder upar. Me lembrou um pouco Path of Exile. Porém, ela é muito simples. Basicamente, os ramos definem o rumo da sua build, e cada parte da árvore que você distribui, basicamente aumenta um ponto em um atributo. Atributos esses que são força, endurance que determina o seu equipeload, quanto maior, mais equipamentos pesados você pode usar sem ficar rolando lentamente, destreza, willpower, magic, sabedoria. E ao invés de você colocar almas em cada atributo, como em Dark Souls, você evolui colocando orbs nela dentro da árvore de habilidade. Essa árvore de habilidade não apresenta nenhuma habilidade, nenhuma skill nova ou skill passiva. Todas as skills são compradas em NPCs separadamente. A única coisa que temos diferente, além dos atributos dentro dessa árvore de habilidade, são as masteries, que pertencem a um grupo de arma. Ou seja, tem arma que você quer usar, por exemplo, uma espada, só que essa arma, para você conseguir empunhá-la, você precisa ser espadachim no nível 4. Logo, você tem que ir upando os pontos da sua árvore ali, até chegar no espadachim 4. Ou uma magia, que exige que você tenha um nível de magia 3. Aí você tem que upar a árvore ali de magia, até chegar no ponto que é magia 3. E depende isso muito da sua build. Ah, inclusive, o número de poções que você carrega, é definido também pela árvore. E você pode aumentar, definindo um ponto ali, que aumenta a sua poção. Assim, você consegue usar as armaduras e armas da sua build. E que são uma das melhores coisas que tem no jogo. Variedade é uma coisa muito bem-vinda. E armas diferentes, armaduras estilosas, não deixam a desejar insult. E implementam e muito no combate, obviamente. Que, por sinal, eu ainda não falei dele aqui. Basicamente, você tem o mesmo combate de Dark Souls. Com a diferença que o pulo é o elemento necessário. E a esquiva, simplesmente, se limita da esquerda e pra direita. Fora isso, funciona tudo de forma muito semelhante. Armas com movesets diferentes. Armaduras que interferem no seu peso. Fazendo você rolar mais rápido ou de forma lenta. Defendendo mais ou defendendo menos. Defesa com escudo, parry, barra de vida e estamina. A diferença é que a barra de estamina diminui o tamanho máximo com o uso de magias. Chamado de fadiga. Assim, quando a barra de estamina diminui o máximo até a metade. Você não consegue mais usar magia. Isso te impede de usar magias infinitas. Mas você pode recuperar isso daí no meio da luta usando poções. E a barra de vida, que é afetada com ferimentos. Conforme você apanha. Mesmo você recuperando a sua vida com a poção. A sua vida máxima diminui. Até você achar um santuário para descansar. Salt também possui um esquema de transmutação. Que permite você adquirir armas novas com base em armas que você já tem. Usando itens no processo de alquimia. Muito semelhante ali com a transformação das armas de chefes que a gente tem em Demon's Souls. E também habilidades que te permitem acessar áreas novas do mapa. Como se movimentar melhor explorando o mapa. E essa parte aí é a parte que ele puxa bastante de Castlevania. No início você vê uma área ali que você não consegue acessar. Mas que se você voltar lá futuramente com aquela habilidade. Você vai conseguir acessar. E pegar aquele item ou descobrir uma parte nova do mapa. Salt é um jogo que merecia alguma DLC. É um jogo que você fica com desejo de quero mais. Você se diverte a cada momento. Com o objetivo de melhorar o seu personagem. Montar a sua build. Fazer o seu estilo de jogo. E ainda assim chegar no final do jogo. Descobrir o que vai acontecer. Que por final são dois finais diferentes. E se você não cansou ainda de jogar Salt and Sanctuary. Você ainda pode curtir o New Game Plus. Mais difícil e desafiador. Onde você começa do zero. Mantendo a sua build, os seus itens e as suas armas. Porém com inimigos bem mais difíceis. Salt é um jogo simplesmente incrível. Com uma história incrível. Um indie de alto padrão. Um indie de alta qualidade. Feito com carinho e capricho pelos desenvolvedores. Merecia ser falado e mencionado nesse canal. Embora mencionado tantas vezes em vários vídeos. Um vídeo especial apenas para ele. Com uma forma de análise. E se você não jogou ainda e curte Dark Souls. Jogue Salt and Sanctuary. Eu vejo muita gente ter preconceito pelo fato do jogo ser 2D. Plataforma. Mas eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Ele é um estilo Souls em perfeição. Lembrando que em breve aqui no canal. Vai ter a história completinha do jogo. Eu só estou me informando mais sobre ela. Pesquisando mais sobre ela. Para poder montar o meu texto e fazer. Então não se esqueça de deixar o seu like aqui. Principalmente se você quer ver. Aí a história de Salt and Sanctuary no canal. E se inscreve se você não se inscreveu ainda. Eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E tchau.